Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Minado, minado, tira, tira Não teve coragem de ver, hein? Não Eu não sei o que é vitória, mas... Minha presença Minha presença It, eu tiro ali Salve vocês, ele Salve God Valeu right pelo sub Pegou o mach 10 O que é isso? Tá mirando ai Eu sei, 6 hits Mas eu tirei 18 só Agacha aqui na caixa Ah, ele voa, ele voa, ele voa Ah, não brinca que não morreu, velho Peguei agora Ah, você nem viu eles, Zica, tá no azul ali Sério mesmo? Uhum Nessa caixa da esquerda foi, tá ligado? Assim Tá duto, avançou parte amarela agora ai Boa Tô voltando com você, calma Se ganhar eu mamo, foda-se Dada Vai, Tana Onde? Na frente do duto Molhei o duto e fui Ai eu dei na calma e mamou Você matou o duto, né? Matei o duto, sim Mas você não quer mamar? Quero, mas... Não pode falar, né? Duto, caiu rampa, caiu rampa Plantou pra quem? Plantou fechado pro Breaking Bad Ai, não falei isso Não tem mais Aaaaaaah Delicia Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Não tem mais é quase que eu não me engano Peguei ap Cadê ap O que é que é o suguete? É um cat Calma Vou bangar A Na flecha se abre Peguei um do lado, tá zoado O do bomb Peguei um ramo Essa é boa Se ganhar o ramo Ué Não é, será? Ué Mirando terra Vai Mirou ali E aí galera Peguei um flashback O que está acontecendo? Peguei aqui viu Do lado do duto tem um Pode ser brincadeira? Não, pode ser brincadeira não O cat é nosso Ah, vou esperar ele se movimentar aqui Mano, o que? O que é nosso? Peguei, peguei Terra, terra fora fora No terra, no terra Peguei um Não é isso aí? É, mas ali não É o de anjo Posiciona, se posiciona melhor É É o de anjo Quebrei poucas Ué Termina 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 Alp 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 lá atrás, shots Strefei Larguei bomba, vai tentar entrar aqui Tolerando quem vem ajudar To causando com ele Vou bangar uma se abre, tá? Ah, não vai pegar ele, cuidado Caralho Peguei Caralho 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 Ah, eu fui cat Porque eu tava no irmão, mano Ah, tem mais um Bem na boca do... Do terra Do sap... Pão Tô subindo cat Tô subindo cat Não brinco Ai, tem um fora, fora, fora Cat, cat, cat Cadê o fora? Fora a miada, fora a miada Meu Deus, espinei O que tá acontecendo? Tá a miada, tá a miada, caralho Tem o pai, velho Não Não Boa, Junior É... Que isso, mano, que tá acontecendo? Olha, escutei, escutei uma coisa, não sei aonde Eu plantei Morri Morreu Cigal! Fique quieta em rampa. É duas mamadas hoje à noite. Tá bom. Três dedadinhas pra complementar. O L. Calma, calma, calma. Na hora que você abriu a porta, ele deve ter esse k... Vou pegar esse foro aqui a Miliones agora. Não senti a pressão nesse clutch? L. Calma, calma. Fala mais devagar, calma. Hahahaha Tomou proibido? Com o César? Olha o talismo aí, profissional Ah, dor, 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 tá Como é? Duas balas? Onde? Duas balas Ah, era outro? Ah, era outro? Se fizer barulho, eu mamo Você não acredita, velho Nem cat, cat, cat Abri Cadê onde eu tô? Plantando Friagem, friagem Ô, pra gente, faz o meu favor, padrinho Ó, primeiro você vai ter que parar de falar padrinho Senão a gente vai ter um problema aqui Me chama de The Godfather Me chama de The Godfather É, me chama de... O que é isso, velho? Grenade Friagem no fundo Eu ainda acredito na nossa derrota essa partida Ai, deixa eu ver, ai meu Pai de Cristo Eu tô pegando o Simon Isso, eu chamaria de outra coisa Grenade De que? Bebido? Friagem no fundo Hum, não foi ideia Ah, mano, tem um cara marcando Não foge de mim E você? Fui, fui bem com você Mano, mas parece que eu senti cheiro aqui, velho Tô doido, eu acho Tô indo fora, tá? Foi Pra onde? Pra rouba B Vamos decidir no meio do caminho ainda Tá, você avisa aí que eu subo o catch Então eu desço agora Ai, pulei sozinho Então segura aí Você consegue subir catch? Eu tô terra Vai, tenta Tento Você ganha uma Sério? Sim Pode ser o catch Tá Troca Agora você não acredita Eu vou fazer Sim, sim Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Eu, 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 eu Eu, eu, eu Vai pro Batman Vai pro Batman Vai pro Batman Tá Só porque você pediu Tá É o Lego, é o Lego Eu não posso só atirar, né? Não Quer dizer Sim, sim Se ele, se ele for de primeiro ele ganha o jogo Salve Ah, eu tô com medo Ele tá procurando tudo Perdido Ah Ah Se ele fizerzinho Vamos pra casinha Big fan here, o chatão Ô chat, cê tá namorando? Deixei que tava, né? Tornade out É outside Tô curando Boa One is outside Flashbang Tô namorando com você, Cezinho Se não é uma coisa, a gente vai contar Porra Cê não casou não, né? É É É É É É É Obrigado, velho Que coisa maravilhosa que eu vi Olha isso, velho Perfeito, velho Onde? Olha isso, velho Eu sou teu fã Eu sou teu fã Tá vendo, Cezar? Cê viveu pra ver isso O cara tá jogando contigo Mas tá falando Só tão Não sei, velho Vou bem com você Esses caras Tão ruim dessa tela do Batman Cezinha Já fui Eu tenho um cara Eu opaco, você quer que é parte? Nada fora Não, 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 não Poupei 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 Direita, direita, direita Fiu terra, viu terra Meteu pro terra Você não vai comer agora Eu entendo Fiu terra, fiu terra, fiu terra O que é isso? O que é isso? Toma E mais Opa E aí, Lisa Salve, obrigado pelo sub Ai, veio, 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 shots Veio Tá, vou deixar pra você Mas você sabe que se eu abrir o mato? Ah, eu sei Vamos abrir C4 Nossa, parece um juggernaut Eu posso ir C4 Depois você salve a minha Rambo? Ah, sério? Não vai ter como Tem sim, pô, ela é 5 contas Eu compro uma Rambo e 4 para você Caralho Ele é mal bom, né, mano Cê é louco Dá até tesão, Ian, não sei Eu fico totalmente molhado Sabe, é aquela entortada para a direita, sabe? Tô sem fone Ah, fone de coa roda, que preciso Ele que tem que ter medo, né? Deixa eu pôr aqui uma música É, o medo é dele Posso pôr uma música, Cezinho? Não Cadê, cadê? Ah, e aí, pô? Cê é, pô? C3 Secret? Sim Smocou terra, eu não consigo abrir a porta, velho Smocaram tudo lá Tá, eu vou descer aqui Smocou terra, não consegui abrir a porta Smocou as duas, tá, Cezinho? Pra passagem Secret Beleza A boa era descer um cat pra olhar B pra mim aqui Peguei um B Peguei um B, alguém olha? Tá, tá, Breaking Bad agora é meu Embaixo B é minha Rampa minha Peguei um fogo Breaking Bad e Double Doors é meu Nossa, só não dá cara pro AWP deles Smocou Ó, eles smocaram a porta Dá Foi nois Pegaram, vai entrar Maracou Pode ser feicão É, mano, é Ele deve estar pro circo Tá marcando a porta É, tá marcando a casa aí, né? Uma rampa, é isso? Tô marcando o B aqui ainda Tá, deixa ele vir Não troca com ele não Tá, eu tô de boa Tô na esquerda Pra você estar perto de me ajudar aqui É, das costas você não toma jeito nenhum da rampa Porta, porta Smocou, é, bongoté Tá, vai Caiu, caiu, caiu Caiu o duto, mais um duto Beleza, beleza Vou descer, Cezo Tem um vidro, tem um vidro Tem um vidro Peguei, é nosso Voltando Aonde? B, mission Quiser cair no pé? Não, é B aqui No pé Boa, time Boa 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 Então acertei lá O que é isso? Não vai pegar Uff Mas se eu muivesse Eu queria lá Cria lá Eu não sou Bosa É É Mas aí É Ah E